Eu venho repetindo aqui no canal que a geração McGregor, o grupo de lutadores mais rentável da história do MMA, envelheceu. Nesses pesos leves, os mais jovens, Habib Nurmagomedov, Dustin Poirier, Charles Dubronx e Justin Gates, completam 35 ou 36 anos em 2024. E segundo o histórico da categoria, a relevância esportiva dele está perto do fim, não deve durar mais do que um ou dois anos. Sim, estou bem ciente que tem um Jim Miller solto por aí vencendo aos 40, mas considerem que o último adversário ranqueado dele foi em 2017, quando tinha 34 anos. Ao mesmo tempo, é indiscutível que a geração substituta, com o Zlama Hacheev, Armand Saruq, Benoit Sandeniz, Rafael Fiziev e companhia, por melhor que seja, tecnicamente não tem o mesmo impacto, o mesmo punch, nem de longe. Mas quem disse que o UFC depende única e exclusivamente do peso leve? Uma geração de ouro que carrega a empresa comercialmente pode aparecer em qualquer outra faixa de peso. Foram os meio pesados que salvaram o UFC da ruína, né? Aquela geração com o Tito Ortiz, Chuck Liddell, Randy Coulthul, depois Quinton Jackson, Hachar Evans, Forrest Griffin, John Jones e por aí vai. E é exatamente isso que está acontecendo agora, porque o peso médio é o novo peso leve. Se no passado os reinados de terror de Anderson Silva e Israel Adesanya inibiam o surgimento de novas estrelas, só nos últimos nove meses, quatro homens vestiram o cinturão até 84 quilos. Vou chamar essa de geração Glory, porque o feito, a popularidade, vem da interseção do fim do reinado do Adesanya com a chegada do seu arqui-inimigo, Alex Poitain. Exposto a esses dois, emergiu o Sean Strickland, que além de super competente dentro do octógono, tem personalidade absolutamente marcante, ame ou odeie. E agora Drikus Duplessis, que já fez encarada pra lá de tensa com o Adesanya e saiu no braço com o Strickland tanto na plateia do UFC 296 quanto no UFC 297. Esse cara ainda está 7-0 no UFC, é o primeiro campeão da história da África do Sul e só tem 30 anos. Para completar, esse grupinho ainda recebeu o reforço de Hansat Kimaev, cidadão com personalidade e estilo de luta igualmente memorável. Hansat já pisou no peso médio como uma estrela, principalmente no mundo árabe e na Rússia. Não precisou ser exposto a esses atores pra crescer, então é uma baita de uma edição. Não se esqueçam dos provocativos Paulo Borrachinha e Brandon Allen, dois caras que estarão com a empresa pro médio e longo prazo. Beleza, Izzy e Poitain não são mais novinhos, estão inegavelmente próximos da porta de saída, mas todos os outros citados, incluindo Strickland, são sub-32. Ah, Renato, por que você está incluindo Poitain nesse cenário? O cara já deu adeus, é campeão da categoria de cima. Só porque ele mandou um tweetzinho ontem à noite perguntando se valia mais uma dança no peso médio? É só produção de conteúdo, pra fazer o nome circular. É na bota da narrativa de que depois de ele vingar o Glover, volta pra vingar o outro amigo, o Sean Strickland. Beleza, pode ser isso. Também confesso que acho temerário, a essa altura do campeonato, com 37 anos ou mais, o Poitain voltar a bater 84 quilos, se drenar daquela forma. Fisiologicamente não faria o mínimo sentido, é até bem perigoso. Mas o que eu acho não importa, e tem um cenário aí que não pode ser ignorado. E qual cenário é esse? Israel Adesanya vencendo o Drico Suplestes e voltando a ser o campeão dos médios. Vocês lembram que depois de nocautear o Iri Pro Rasca, Poitain tentou puxá-lo de volta, dando a dádiva do title shot direto. Não foi bem sucedido. Mas se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai a Maomé. É absolutamente impossível que um competidor visceral como o Alex, a pague da memória, supere aquele nocaute brutal de abril de 2023. Com Izzy no trono de novo, fica grande demais o apelo pra ele voltar e tentar se vingar. De quebra, virar o primeiro duplo campeão que desceu e não subiu. Aí imagina só, Izzy volta, vence do Plessis, atrai Poitain como um imã, e Dana White ainda marca Sean Strickland versus Hanson Kimaé. Sendo que caras com potencial como Paulo Borrachinha e Brando Allen podem estar imediatamente atrás. É um cenário dos mais plausíveis que não depende de tantos resultados assim. Talvez um ou dois. Poitain, inclusive, pode se sentir seduzido a voltar, mesmo com vitória do Duplessis sobre o Adesanya, pra vingar seus filhos. DDP hoje postou uma foto do brasileiro com a seguinte legenda, abre aspas. Eu duvido. Seria uma honra dividir o Cade com você. Nesse caso, sul-africano, representante da nova geração, seria exposto a Izzy, Poitain e Strickland. Três estrelas. Vencendo, provavelmente, também viraria uma. Outra possibilidade. Poitain perde pro Rio ou pro Ankalaeve. O Rakit vence o ProRasca e a categoria até 93kg fica congestionada, sem um caminho expresso pra reconquista do título. De novo, 84kg pode aparecer como a melhor oportunidade, pra quem não tem tanto tempo assim. Repito o que disse na resenha de ontem. O serviço do matchmaker tá fácil. É Adesanya versus Duplessis e Strickland versus Hansen. Não tem como errar. Qualquer resultado aqui é bom pra empresa. Sobre esses casamentos, tem muita gente online achando que Izzy, bem preparado e motivado, janta, lancha o Duplessis em pé. Não discorda. Mas acho que o que pega mais pro nigeriano é a luta agarrada. Ele não tem o mesmo sistema de defesa de quedas e nem a faixa preta de jiu-jitsu como o Strickland. O Duplessis vai explorar ali, porque esse cara é igualmente competente nos dois setores. Talvez o adversário mais equilibrado que Adesanya já pegou. Em Strickland versus Hansen, o tema é o mesmo. O americano sobrevive pelo menos os 10 primeiros minutos do lobo botando pra baixo. Não precisa nem evitar as quedas. É só não ser nocauteado ou estrangulado. Questão 2. Vai ser uma luta de 3 ou 5 rounds. Se eu sou o Strickland, só assino se for em 5 rounds. Porque aí virou uma questão de sobreviver os primeiros 10, talvez 15 minutos, e aí correr atrás do prejuízo quando o lobo arrefecer. Duplessis versus Strickland 2. Duplessis versus Hansen. Easy versus Hansen. Easy versus Strickland 2. É tudo lutão, tanto comercial quanto esportivamente. E com o Poitam acompanhando de perto, pronto pra interceder, vocês podem ter certeza que o peso médio é onde a grana estará pro UFC nos próximos anos. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre esse cenário extremamente suculento do peso médio? E se vocês acham também que há alguma possibilidade do Poitam voltar? Ou é só papo, ou é só ficção? Vocês acham que ele pode se sentir seduzido mesmo? Ou é melhor pensar de meio pesado pra cima? Peso pesado, meio pesado? Esquece 84 quilos. Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Não feche essa janela sem deixar o like. Ajuda bastante o canal. É a forma de você retribuir o nosso trabalho. E claro, não perde o podcast dessa semana. Eu, André Azevedo e Lucas Carrano revisamos o UFC 297 no último sábado. Falamos sobre as lutas principais e o futuro dos principais vencedores e perdedores também. Clica no link aqui do lado e confere. Ou também vai lá nas plataformas de áudio. Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. E até amanhã.